No sábado, equipes da Polícia Militar abordaram por volta das 17 horas, em um patrulhamento pela área central de Coronel Domingos Soares, um homem portando um objeto enrolado em um pano. E ao perceber a presença da polícia, empreendeu fuga a pé, entrando no pátio de diversas residências e dispensando um objeto ao solo. Foi constatado tratar-se de uma arma de fogo tipo carabina calibre .22 adaptada. Foram ainda realizadas buscas, porém, não foi possível a localização do homem. A outra apreensão ocorreu por volta das 18 horas e 15 minutos, no centro de São Jorge do Oeste. Foi abordado um Fusca, conduzido por um homem de 28 anos e um passageiro de 35 anos. Em buscas no automóvel, foram encontradas uma pistola calibre .40 com duas munições e outra pistola calibre .380 com 10 munições. As armas foram apreendidas e os homens responderão na justiça.